Tem, onde uma ação policial aconteceu no Paraisópolis que deixou um suspeito morto e dois policiais baleados. Esse caso aconteceu na tarde de ontem, Renato, e gerou, é claro, uma grande repercussão. Segundo informações da polícia, inclusive a gente vai assistir um momento aí, alguns momentos que deram início, então, na região ali do Paraisópolis. Era uma operação da polícia envolvendo o tráfico de drogas naquela região. Ao chegar em determinado ponto, Renato, os policiais teriam sido, então, recebidos a tiros. Eles revidaram, cerca de 18 disparos foram feitos nessas trocas de tiros e um dos suspeitos acabou sendo baleado. Ele ainda foi socorrido, mas não teve, quer dizer, ali mesmo no local, os moradores tentaram socorrer, mas não teve sucesso, acabou morrendo. Agora, os outros dois policiais foram levados ao Hospital Albert Einstein, onde o estado de saúde deles é estável, conforme a corporação. Então, esse homem aí, né, esse suspeito, ele acabou sendo baleado, né, durante essa troca de tiros. Inclusive, Renato, houve até uma informação espalhada aí pelas redes sociais de que esse homem seria um morador. E aí, os outros moradores teriam partido para cima da polícia com o sinal de se manifestar ali sobre essa operação. Só que, eu não sei se a produção tem uma imagem, mas no momento em que a polícia estava abordando esse homem, o morador estava com uma arma na mão. Então, não era morador, e sim fazia parte do tráfico de drogas ali naquela região e tentou revidar contra a polícia, só que a polícia não esperou ele dar o primeiro disparo, apesar de que dois policiais ficaram feridos nessa ação. Mas esse homem acabou morrendo nessa ação e, Renato, pode ser que outras operações aconteçam ainda hoje no região do Paraisópolis, porque já são comuns operações como essa, inclusive, há cerca de 15 a 20 dias, mais ou menos, teve uma operação também na região do Paraisópolis, principalmente com o foco de terminar com tráfico de drogas. Então, outras operações podem acontecer e, é claro, a polícia segue investigando esse caso para saber detalhes, para saber como aconteceu, para entender a dinâmica de toda essa ação, Renato. Olha!